Olha aí pra você de casa, chega todo mundo juntinho que já está começando os segredos do chefe desta sexta-feira. Pra você que nos assiste aqui no estado do Amazonas pela sua TV em tempo, o SBT, nossa, o programa de hoje tem uma receita bem prática e gostosa pro seu final de semana. E ainda, você vai conhecer um quadro que a gente vai estrear chamado Curiosidades da Gastronomia Mundo Afora. Onde é que você acha que tem mais coisas curiosas pra gente ver? Será que é na China, Japão, Indonésia, Tailândia? Olha, acredite que sim, tem muita coisa e muita curiosidade pra você conhecer. Hoje nós vamos fazer um arroz especial de fim de semana. É aquele prato único, quando você quer cozinhar pouco tempo e aproveitar o final de semana pra relaxar, mas sem perder o sabor maravilhoso da receita, tá bom? Pega o seu caderninho e a canetinha pra gente anotar os ingredientes, porque antes disso, eu quero lhe desejar uma sexta-feira e um final de semana a você e a toda a sua família de paz, harmonia e saúde. Nam-myoho-ring-kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, Juninho, vamos nos ingredientes, né? Vem comigo. Começando pelo arroz pré-cozido, 300 gramas de arroz, meio quilo de frango picado, folhas de acelga picadas, 100 gramas de bacon picado, um tablete de caldo de legumes ou caldo de galinha, Duas batatas inglesas grandes em cubos, uma cenoura também em cubinhos, alho picado, um dentinho, dois de alho tá bom, uma colher de sopa de colorífico, né? Que é o famoso coloral, aquele toquinho de sal, também de salsinha picada e aí você vai usar óleo ou azeite para refogar, tá bom? Gente, primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui ó, abrir uma panela grande com tampa, tá? Ah, essa receita também pode ser feita na panela de pressão, fica pronta em 10 minutos, gente. Sabia? Fica pronta super rápido, né? Sério. Aqui ó, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, colocar azeite, Mais ou menos uma meia xícara, porque a gente ainda tem muito arroz para cozinhar, né? E aí, vou pegar uma espátula para dar uma fritada no alho, tá? Gente, no programa de hoje, nós vamos estrear um quadro chamado Curiosidades Gastronômicas, né? Nós vamos mostrar para você, nesse quadro de Curiosidades da Gastronomia, coisas diferentes mundo afora. Onde é que você acha que tem os pratos e as comidas mais inusitadas de formas diferentes? Provavelmente no Japão, na China, Indonésia, Tailândia, Taiwan, na Índia. Então nós vamos começar a explorar esse universo e vamos mostrando para você. E também os seus personagens, porque hoje é uma personagem que você vai conhecer como uma curiosidade que todas as vezes eu fico de queixo caído quando eu vejo um vídeo dela, tá bom? Segura que você vai ver no outro bloco. O alho já fritou? Acrescenta o bacon. Olha isso aqui, hein? Agora a gente vai fritar alho com bacon e também a galinha picada, o frango picado, né? Nesse momento, eu já tempero aqui com sal e um toque de pimenta-do-rei. Ó, vai refogando bem esse franguinho até que ele esteja bem refogado, levemente frito, ok? Aqui do lado, nessa água que você está vendo fervendo nós vamos acrescentar a salsinha a folha de louro e aquele tabletinho de caldo de legumes ou caldo de galinha que você havia tomado nota, tá? Quando começar esse refogado aqui, ó do frango com o bacon e com o alho aí a gente vai colocar o colorau que é pra dar aquela corzinha maravilhosa né? Então, uma colher de sopa de colorau em pó mistura bem olha a cor olha isso aqui, que bonito nossa, maravilhoso, hein? Aí vem aqui pro lado e mexe porque a gente colocou o caldo, né? E a gente tem que dissolver o tabletinho de caldo nessa água que está fervendo aqui tá? Presta atenção tampa a panela baixa um pouquinho aqui o fogo volta pra cá mexe olha que refogado maravilhoso gente foi o que você mais curtiu na semana da feijoada que a gente encerrou ontem vai lá nas nossas redes sociais comentar é, vai lá e comenta comenta em cada receita qual foi a receita que você mais gostou qual foi a coisa que você aprendeu e que você não fazia e outra coisa se você presta atenção se você preparar na sua casa essa semana da feijoada ou uma feijoada com todos os acompanhamentos faz a foto e manda pra gente não esquece tá? tá deliciosamente refogado como vocês estão vendo agora chegou a hora de acrescentar cenoura e a batata nós vamos escorrer um pouco porque a gente deixou a batata na água pra não ficar escura aí a gente acrescenta aqui a batata também tá? humm que saborosa essa receita sabe o líquido que a gente tem aqui dentro desliga e eu quero que o Juninho mostre esse grudado no fundo da panela esse caramelo da carne nós vamos tirar assim você põe um pouco do líquido dessa mistura gostosa ó agora todos esses ingredientes que a gente deixou aqui na panela nós vamos deixar dar uma cozida de uns três minutinhos só tá? não mais do que isso gente agora chegou a hora de acrescentar o arroz esse arroz que a gente tá colocando ele está pré-cozido ele está duro ainda tá? a gente só deu uma fervura nele mas se eu quiser colocar o arroz cru então não coloca por enquanto a batata nem coloca a cenoura tá bom? agora depois que você mistura o arroz você vai acrescentar a selga olha isso aqui gente calma que você vai ver não põe a selga toda de uma vez você vai pondo um pouco de selga e vai misturando assim porque a selga ela já vai aquecendo e diminuindo a quantidade dentro da panela tá? aí você vem coloca o restante da selga espalha mais um pouquinho e pra ser mais prático ainda você pode pôr a tampa só por um minutinho pra poder dar aquela murchada na selga e depois esse caldo de legumes que a gente preparou aqui ó nós vamos colocar aqui dentro pra cozinhar o arroz tira a tampa e acrescenta todo o caldo depois que você faz isso mistura tudo muito bem uma perdição misturou tudo muito bem tampa a panela e deixa cozinhar até a água secar olha gente se tem uma coisa que eu amo é mostrar comidas diferentes ou jeito diferente de cozinhar ou de comer aqui no programa a gente tem um intuito a produção toda a gente fica procurando coisas que sejam inusitadas novas exóticas e que a gente possa mostrar pra você hoje no nosso quadro curiosidades da gastronomia nós encontramos uma japonesa isso uma garota uma jovem magra magrinha que simplesmente come não você não vai acreditar eu tô olhando aqui tentando me basear mas você não vai acreditar é melhor rodar roda o vídeo pra você ver deixa eu ver a próxima a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloque um pouco mais de água até que ele esteja pronto, tá? Um arroz ressecado ninguém merece, mas um arroz molhadinho assim como esse é tudo de bom. E o melhor de tudo, esse foi um prato super econômico que você pode fazer no final de semana para toda a família sem gastar muito dinheiro, tá? Hum, e olha como rende. A panela estava cheia e deu uma panela inteira. Olha isso aqui, olha isso aqui, delicioso, né? Gente, o arroz está pronto, o prato pronto e delicioso para você de casa. A você, muito obrigado pelo carinho. Tenham todos um excelente final de semana. Não esqueça, hein? Segunda-feira, segunda-feira, ao meio-dia e meio, a gente volta aqui na sua TV em tempo, o SBT no estado do Amazonas. Eu quero aproveitar para desejar e mandar um beijo também para a doutora Camila, que trabalha no hospital da Unimed aqui em Manaus. Um beijo, muito obrigado pelo carinho. Tenham todos um bom final de semana. A gente volta segunda-feira. Tchau, tchau.